Produtos Agora que você já sabe como receber e gastar os recursos do projeto, vamos falar um pouco sobre os produtos que irá entregar. Os produtos são relatórios que comprovam a execução do seu trabalho. Atente-se para alguns detalhes. O repasso dos recursos está condicionado à apresentação e aprovação desses produtos. Entregando em dia, você garantirá o recebimento das parcelas e estará apto a concorrer a outros editais do departamento. Caso os produtos sejam considerados insatisfatórios, o departamento poderá solicitar informações complementares ou até mesmo a devolução integral ou parcial dos recursos. Portanto, fique atento. E lembre-se, junto com os produtos, você terá que enviar também a fatura ou a nota fiscal referente ao valor da parcela a receber.